Olha, na noite da última terça-feira, um carro de uma distribuidora de produtos de beleza faziam entregas no bairro Brasília, mais precisamente na rua Firmino Leite, quando de repente foram abordados o motorista e o ajudante por dois indivíduos que os renderam e levaram em seguida os abandonando nas proximidades ali do bairro Itapuã. E é claro, se evadiram com a carga roubada. Ainda na mesma noite, o carro foi recuperado, mas é claro que aí a polícia acionada começou todas as investigações pela equipe aqui do delegado Tiago Prado, do quarto DP, ou seja, da Delegacia Regional da cidade de Arapiraca. E, no início da tarde de hoje, as investigações se encerraram com dois indivíduos que foram presos, mais precisamente na rua Estelita de Macedo, no bairro Santa Esmeralda, o José Hugo de Lima e o Igor Rafael. Ambos já têm uma ficha corrida danada, rapaz, da polícia por roubo de carga, por assaltos, enfim, por vários delitos cometidos. E eles estão aqui na central de polícia. Tanto o proprietário da empresa como o motorista e o ajudante que foram assaltados estão aqui prestando esclarecimentos. Uma carga avaliada em aproximadamente 15 mil reais. Só parte da mercadoria foi recuperada. E, enfim, toda uma situação que agora o delegado Tiago Prado está ouvindo as testemunhas, inclusive o ajudante que reconheceu os dois que fizeram o assalto e eles, na tarde de hoje, presos e estão aqui na central de polícia. O delegado Tiago Prado dá detalhes de como tudo aconteceu. Acompanhe. Desde terça-feira, a equipe vem trabalhando interruptamente nesse mais um assalto que ocorreu aqui na nossa cidade. Foi um assalto a uma carga de produtos de beleza. A vítima entrou em contato conosco ainda na noite de terça-feira e não medimos esforço desde então para tentar recuperar esse prejuízo que a mesma sofreu. Na terça-feira ainda conseguimos recuperar o veículo que foi roubado e continuamos as diligências policiais sem parar desde terça-feira. Conseguiram na manhã de hoje, início da tarde de hoje, quinta-feira, recuperar esses objetos que foram roubados na terça-feira e prender em flagrante delito os dois atores do crime. Tanto o José Hugo quanto o Igor Rafael já com passagens pela polícia, velhos conhecidos até da justiça. Isso é uma prova de que os camaradas são liberados do sistema prisional, mas não perdem tempo. Já volta a meter bronca de imediato, doutor. É um caso inacreditável. Infelizmente a população como um todo sofre muito, sofre bastante com a soltura desses indivíduos. A gente tem aqui só a título de exemplo e vale a pena ilustrar para a população observar o que a gente passa. Cada lista dessa aqui é uma passagem por crime que esse indivíduo, esse Igor Rafael Alves Mendes, obteve. Ou seja, cada linha dessa aqui é um processo criminal, é uma prisão que a polícia fez, é uma prisão que a polícia civil investigou e fez. Ou a polícia militar e ele está na rua cometendo novos assaltos. O outro indivíduo, José Hugo de Lima Farias, está aqui em quantidade inferior, mas também está com uma razoável quantidade de passagem pela polícia. Então, a polícia faz seu trabalho, mas infelizmente a legislação do país e o sistema de persecução penal como um todo não contribui e acaba gerando essa impunidade que favorece a reincidência deletiva desses criminosos. Sem dúvida, eu oriento que procurem um bom caminho. Tem a opção, o indivíduo tem livre arbítrio de escolher o lado do bom e o lado do mal. O lado do bom é o desejo que vocês encontrem o emprego e tenham uma vida feliz. O lado do mal lhe garanto que iremos nos encontrar. Eu digo nós, não policiais civis, mas qualquer um policial das forças de segurança, da segurança pública do estado de Alagoas, não estamos de cabeça baixa. A polícia militar está com a sua situação de aumento salarial, mas com certeza logo em breve voltará com todo o gás. A polícia civil também, nós somos enormes, nós somos o estado e o estado não falha perante criminosos. Se tiver cometendo crimes aqui em Arapiraca, tenho certeza que nós não iremos abaixar a cabeça e vamos para cima com tudo. E como você acompanhou na nossa conversa com o delegado regional da cidade de Arapiraca, ele dá detalhes de como tudo aconteceu. E os elementos que estão presos durante o assalto estavam armados com revólveres calibre .38 e, logicamente, ostentando nas fotos de celular, mostrando grana, arma de fogo e etc. E agora, certamente vão estar de volta no sistema prisional de onde nem deviam ter saído. Com imagens de Antônio Pinheiro e Walter Gomes para o Cidade em Foco.